Primeiro dia, Mare Nostro, Barcelona, sete medalhas para o Brasil e aberto logo com uma bela de uma vitória e um recorde sul-americano da Delfina Pignatiel. Como está nadando bem a Delfina Pignatiel, sensacional. E aí, em uma semana, nós tivemos ela ficando a um centésimo na vitória dela no Monte Carlo, depois recordes argentino nos 400 e 800, duas medalhas de prata no Mare Nostro de Cane, os 800 foi recorde sul-americano, e abre Barcelona com recorde sul-americano nos 1500, nadando muito bem, estilo perfeito, braçadas longas, bem abertas, garota de 19 anos de idade. Terceiro tempo do mundo e um detalhe, se a gente olhar os 1500 divididos a cada 500 metros, ela fez 5,14, 5,18,63, 5,18,23. Realmente sensacional, vive um momento muito bom, e eu tenho só coisas boas a dizer dessa bela fase que vive a Delfina Pignatiel. Realmente está de parabéns o treinador dela, o Galego, e também a Confederação Argentina, que tem investido um bocado, eles vêm de três semanas de treinamento que fizeram na Austrália, sob o comando do técnico australiano Bill Svithian, um belo início de segunda etapa. Aí nós tivemos o Brasil, a melhor prova para o Brasil foi, sem dúvida nenhuma, 100 metros nado livre, a vitória do Breno Correia, nadando na estratégia que ele gosta de fazer, ele passa atrás, mas tem a melhor volta, ele faz 25,08 de volta, ele que é, foi a primeira medalha internacional dele fora da América do Sul, ele tinha ganho medalha aqui nos Jogos Odessur, o Breno Correia, mas medalha internacional individual, foi a primeira, ele até integrou o revezamento 4x200 do Brasil, campeão e recordista mundial no ano passado, no Mundial de Curta, mas de forma individual, essa é a primeira deles. E foi interessante, porque logo na sequência nós tivemos ali em medalha de bronze, com 49,30, o Quereguini e o Gabriel Santos. E para complementar esse time que está muito bom, cada vez melhor, foi que o Pedro Spajari, que deu uma bobeada nas eliminatórias, acabou ficando em segundo na final B, com 49,17. Seria sido o terceiro se estivesse na final A. Escrevendo a prova para vocês, melhor saída espetacular, que elemento, que fundamento de saída bem trabalhado está o Gabriel Santos. Muito bem trabalhado mesmo, sempre tem saído muito bem, olha, realmente é uma constância da bela saída que ele tem feito. No parcial de 50 metros, o melhor foi o Quereguini. Quereguini, uma grande parcial, uma volta um tanto, caiu demais. E até, conversando ontem com o pessoal da Delegação Brasileira, o Marcelo está até com uma pequena lesão. É um dos poucos nadadores que estão em Barcelona que está sentindo uma lesão. Bom resultado, acho que bem positivo, o pessoal do 4x100 livre, que estava treinando na cidade de Anta, a Natalia, na Turquia, no Glória Sports Center, vive uma bela de uma fase e o resultado foi bem expressivo. As medalhas de prata de ontem vieram com Jennifer Conceição no 50 Peito, é uma medalha histórica, porque é a primeira vez que nós temos uma nadadora que ganha uma medalha em etapas, nas três etapas do Mar é Nosso, ou seja, nós já tínhamos tido nadadoras que tinham ganho medalhas em Monte Carlo, já tínhamos meninos que tinham ganho medalhas em Canet, e já tínhamos tido medalhas que ganham em Barcelona, mas ganhar a mesma nadadora em três etapas no mesmo ano, ela é a primeira, então por isso, de parabéns à Jennifer, nos 50 Peito, dessa vez não saiu bem e não chegou bem, mas ainda assim, só ficou atrás da Unifimova ganhar medalha de prata. A outra prata veio com o Guilherme Guido, ele que tinha sido quarto colocado durante a semana com 25-4, dessa vez sai muito bem, bela de uma saída, inclusive nos primeiros metros de prova está na frente, mas ele não tem a mesma frequência, a mesma explosão que o Michael Andrew, acho que até o Michael Andrew, essa é hoje a melhor prova dele, olha o Michael Andrew, vai ganhar o Circuito Mare Nostro, que é a combinação de todos os resultados das três etapas do Circuito, graças aos 50 costas, vai dar a ele o título e os 7 mil euros de campeão do Mare Nostro pelos 50 metros do costas, mas o 25-1 para o Guido, na minha opinião, ficou de bom tamanho. Os bronzes do Brasil foram os dois dos 100 metros do estado livre que eu acabei de descrever, mas o Luiz Altamira, que repete os 200 borboletas que havia feito durante a semana, mais ou menos a mesma forma de nadar, passa forte, tenta arriscar e no final acaba caindo. uma coisa que precisa ser trabalhada é o final de prova do Altamira, mesmo que cansado, mesmo que o quadril caia, mesmo que a frequência já não seja a mesma, mesmo que a eficiência do lado não seja a mesma, ele não pode ter as chegadas que tem tido, e ontem ele quase perde a medalha de bronze por conta da chegada, a exaustão é grande, nadar pesado é difícil, nadar pesado 200 por boleta é muito mais difícil ainda, mas para quem tem a expectativa de estar numa final de campeonato mundial, que eu tenho certeza que ele tem, ele vai precisar corrigir esse final de prova. O 100 metros lá do peito do Felipe Lima merece uma atenção especial, primeiro pelo Adam Piri, que nadou o melhor tempo dele da carreira em temporada, 51-15 foi o tempo, 58-15 o tempo do Adam Piri, é o melhor tempo dele da carreira em temporada, ficou bastante contente, ele até fez uma postagem em relação a isso, o Piri com uma bela saída, dessa vez caindo menos, eu acho que até durante a transmissão do Sport TV até comentei, para mim é a prova entre os nadadores do naipe masculino, é a prova mais decidida do mundo hoje, não tem adversário para ele no 100 metros do peito, não tem, não tem mesmo, não acredito que ninguém chegue nem perto do que o Adam Piri vai fazer no Mundial de Guanju, já penso diferente na prova de 50 metros lá do peito, eu acho que ele é batível, não necessariamente perde a condição de favorito, mas ele é batível. E o Felipe Lima, na minha opinião, fez uma bela prova, excelente saída, deu uma deslizada na entrada de virada e cansou um pouco nos metros finais de prova, mas 59-90 aos 34 anos de idade é a primeira vez que o Felipe consegue nadar em temporada abaixo do minuto, sensacional, muito bom resultado, ele que ainda tem os 50 metros lá do peito neste domingo para complementar a sua participação em Barcelona. Ainda falando do primeiro dia de Barcelona, a melhor performance do dia, para mim ainda foi os 400 medais da Katinka Rossu, sensacional, ela que fez o melhor tempo do mundo, 4'32", 52, a gente que esperava um duelo com a Mireille Belmonte, não aconteceu, talvez a Mireille é um pouco cansada, sai dos 1.500 para os 400 medais, é um duplo meio complicado de se atingir e não foi adversário de forma alguma para a Katinka, que não teve dificuldade alguma. Yulia Filmova completou mais duas vitórias, ganhou os 50 peitos, os 200 peitos, nesse domingo nada os 100 peitos e essa sim, durante o Mare Nostra 2019 vai ser a única a ganhar as nove provas do mesmo estilo. 50, 100, 200 peitos. Alguém duvida que ela ganhe os 100 peitos nesse domingo? Duvido muito, tenho certeza que vai sair. Para fechar, convidando vocês hoje a partir das 3 da tarde, segunda etapa do Mare Nostra no Barcelona, às 3 da tarde no Sport TV 3, conto com sua audiência, vamos ver se sai um pouquinho mais de medalha para o Brasil. Hoje tem 50 metros de estado livre, hein? 50 línguas e mais uma vez um duelo, Bruno Fratz contra o britânico Ben Proud. A gente se vê e torcendo pelo Brasil. Até lá.